Gente, finalmente cheguei em casa, eu passei o dia todinho fora, eu saí de casa, era 8 e meia da manhã, aí eu só vim pra casa, pra que eu vim pra casa mesmo? Pra deixar minha mãe, deixar o neném com ela e já saí de novo. Aí agora, cheguei em casa, eu tô tão cansada, tão cansada, que eu só quero deitar meu banho e dormir. Gente, eu cheguei em casa, olha o que tinha aqui pra mim, olha esse maçarico, muito legal. Essas essências, que são as que eu mais gosto, de frutti-frutti e de banana. Essa é a caixa de carvão e o alumínio. Eu vou deixar o arroba da tabacaria aqui pra vocês estarem seguindo lá e já fazendo o pedido de vocês. Porque olha, salvando a minha noite, que depois do meu banho, óbvio que eu vou fazer uma sessão. Gente, aproveitando que eu coloquei esse look aqui pra fazer a foto do sorteio, é lá da sensação, ó, é uma das roupas que eu tenho que mostrar pra vocês, que tá tudo ali em cima, que eu vou mostrar já já. Mas olha que look lindo esse conjuntinho, tem de várias cores, tem vários estilos. Gente, sério, eu sou apaixonada nessa loja, juro. Meu guarda-roupa inteira é praticamente só de lá. E aí, e gracinha, e gracinha, e gracinha, você tá peidando? Você tá peidando? Tá peidando? Eita! Você tá muito despeito? Você tá muito despeito? Você tá muito despeito? Oi! Oi, oi, oi! 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 Deixa eu levantar. Oi! Gostoso! Hum, hum, hum. Gostoso! Tchau, tchau, tchau! E aí Gostoso! Tchau, tchau! E aí Eu não acredito no que eu fiz, eu não acredito no que eu fiz, eu não acredito no que eu fiz. Eu vou tomar o meu café da manhã no horário do almoço mesmo, fiz panquecas, brigadeiro para pôr na panqueca, um melzinho e um café com leite. A bonita tá comendo panqueca com o mel, tá gostoso filha? Carinha dela sentindo o gosto do mel. Olha aqui pra mamãe, o que foi? Quer mais? Você quer emagrecer, perder essas gordurinhas localizadas e ficar toda linda, sem precisar passar fome, fazer um monte de exercícios, esse monte de dieta maluca? Eu vou deixar aqui o site com o melhor emagrecedor e definidor natural do Brasil. É só que vocês arrastarem pra se impedir a amostra grátis, que só hoje eles estão liberando 100. Estamos na casa da vovó, olha aqui como você tá linda! E a mamãe de pijama e o neném. Cansadinho aqui, né? Pra quem pergunta, gente, os olhos deles são azuis sim, só que é azul escuro, igual o da TT quando era um nenenzinho. Vai lá, vai lá, vai lá. Qual que é a casa da vovó? Qual? Vamos ver se você sabe qual que é. Bate na porta da vovó, bate. Bate na porta da vovó, bate. Bate, 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 bate. Bate na porta da vovó. Chama a vovó. Ih! Ali, 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 ó. Gente, vim mostrar pra vocês essas roupas da Amora Closet. Olha esses dois bodys, esse no rosa e esse no preto. Esses crópedes aqui, olha, esse daqui é igual um azul que eu tenho. E esse daqui, com esse decote em V, que eu achei a coisa mais linda. Esses shorts aqui. E esse biquinizinho aqui, lindinho também. Bem confortável. Eu vou deixar o arroba do ódio aqui pra vocês estarem seguindo. E já encomendando as peças de vocês. Porque, sério, olha isso. Muito lindas as peças. E eles têm vários outros tipos de peças. Uma grande variedade de roupas. Então, corram lá no Instagram. Sigam e já encomendem a roupa de vocês. Gente, vocês estão me pedindo outro sorteio. Então, eu acabei de lançar outro sorteio pra vocês. Vão lá no meu feed e participem bastante. Lembrem-se de todas as regrinhas. Porque se faltar uma regrinha, na hora de sortear, você vai ser desacreditado. Então, corre lá e boa sorte.